Galera, o que que tá acontecendo na minha vida, na vida do Sem Groséria? O que que eu tô vislumbrando aqui? Quando eu comecei o desafio, tava difícil, né? Sempre teve difícil, nunca teve fácil. Mas eram dificuldades facilmente superadas com a motivação inicial de vou fazer um desafio, vou mudar de vida e tal. E aí o desafio começou a ficar verdadeiramente difícil lá pelo dia 15. Porque o que que acontece? Passa um pouco dessa motivação inicial e tu começa a se questionar, tipo, tá, velho, foi 15 dias, velho, eu tava empolgado, agora eu não sei mais se eu tô tão empolgado. E nesses 15 dias não deu tempo de tu colher nenhum benefício do que tu fez, tipo, ah, tu fez dieta 15 dias, tipo, no máximo tu vai desinchar um pouco porque tu tá tomando a água certo e tal, mas tu não tá vendo milagres acontecer. E aí vem um período que começa a ficar difícil. O primeiro período difícil. Tu passando por esse período difícil, vem um segundo período difícil que foi o mais difícil pra mim, que eu acho que ele se perpetua de alguma maneira até agora. que é um período que tu já tá colhendo benefícios, mas as coisas que você está sentindo falta de fazer e essas privações de liberdade que você está passando começam a se tornar insuportáveis. E tu começa a se questionar se faz sentido e se questionar se tu vai conseguir. que isso dura mais ou menos do dia 30 até o dia 60. Então é a maior parte do desafio que eu diria que é a mais difícil. Que é o percentual onde a gente tinha que ter esses dados, inclusive, né? Que é o percentual onde a maioria das pessoas perdeu o desafio, né? Vamos lembrar que de umas 150, 200 pessoas aí que começaram o desafio junto com a gente, junto comigo, dentro do universo cognitivo foram mais ou menos umas 100, daí por fora teve um monte de gente também. Restam pouquíssimas, restam menos de 10. Inclusive, o nosso querido amigo que está trocando as cenas aqui, de uma câmera pra outra o tempo todo, nosso querido amigo Gabriel, ele também perdeu o desafio. E ele não só perdeu o desafio, como ele perdeu o desafio e ele não retomou no dia seguinte. Ele largou mão de algumas coisas, outras coisas ele se manteve, eu não posso ser hipócrita, ele manteve a dieta, ele manteve o exercício físico, mas o motivo que fez ele perder, que foi plantar bananeiras, que ele decidiu um dia não plantar bananeiras, tentando fazer outras coisas que não fosse plantar bananeiras, ele decidiu que ele não ia mais fazer, e foda-se plantar bananeiras, velho. E já era. Porra, isso foi um golpe pra mim. Primeiro eu perdi um sócio, que era o Luiz. O Luiz a gente perdeu ele bem cedo, foi no dia 20 e poucos. Ele comeu um milho frito na balada. Quem que perde pra um milho frito? Uma espiga de milho frito ali, que ele deve ter pago caro pra caramba ainda, porque era num restaurante chique aqui de Floripa. Aí depois o Gabriel, que não plantou bananeiras, e assim foram me deixando um a um. E eu fui ficando, cara. E eu fui ficando, eu fui ficando. E chegou um momento que vai virando meio que... Pô, parece papo de coach, velho. Mas vai virando uma chave na tua cabeça. E esse paralelo do desafio, eu consigo fazer ele exatamente com a corrida que eu vou correr domingo agora. Que eu tenho que fazer cinco quilômetros, eu tenho que fazer cinco quilômetros em 25 minutos. E eu fiz uma reunião com o Guto Fernandes, da Endurance On, que é o meu treinador de corrida, que é o mesmo treinador do Wesley, que é uma referência na área, o cara é fenomenal. E a gente foi definir as estratégias pra eu correr esses cinco quilômetros fazendo em menos de 25 minutos. Que, pra mim, é uma meta relativamente ousada, né? E pelo meu peso, pelo tempo que eu corro, pelo que ele tem de dados que ele coleta a partir do meu relógio, a partir das minhas corridas, a gente vê que é uma meta que ela tá, tipo... Cara, é ousado. Eu vou ter que entregar bastante pra conseguir cumprir. É uma meta que pode acontecer de eu não conseguir. E qual que é o lance? Qual que é o período mais difícil da corrida? que ele me explicou? É justamente esse período ali entre os dois quilômetros e meio até os quatro quilômetros. Que é esse período intermediário. Que num paralelo do nosso 75 Days Hard seria ali do dia 30, 40, até os 60. Qual que é o problema desse período? É um período em que tu já fez muito. Então, porra, dois quilômetros e meio. Eu já corri muito. Eu já corri metade da prova. Se tu já fez 40 dias dos 75 Days Hard, tu já fez muito. Tu já sofreu muito. E tu tem muito pra sofrer. Esse que é o problema. Porque não tem aquela sensação de... Tô chegando. Tô quase. Tipo, é mais um pouco. Não, velho. É tipo, tu já se fudeu muito e falta tu se fuder muito ainda. Por isso que é tão difícil. E por isso que a galera fica por ali. Porque passou aquela vontade inicial e ali o negócio começa a passar uma peneira e começa a separar quem vai ficar de quem não vai ficar. E ele me falou isso, cara. Ele falou que a mentalidade que eu tenho que ir pra corrida domingo é justamente de que eu vou sofrer e eu vou flertar com a desistência. Nesse período, principalmente. Muda muito saber disso. Porque o que é difícil da corrida? O que é difícil do 75 days hard? O que é difícil da vida? É tu não saber se o que tu tá sentindo é de alguma forma adequado. Muitas vezes tu não saber se tu deveria estar sentindo aquilo. Como quando tu vai usar uma droga? Vamos supor, né? Se tu for usar uma droga recreativa pela primeira vez ou um cogumelo ou fumar um sapo desconhecido ou fazer qualquer coisa. Se tu souber o que tu provavelmente vai sentir é mais fácil tu passar por aquilo sem tu se desesperar. Porque alguém mais experiente iluminou esse caminho e te disse cara, você vai sentir isso. então ele me explicando isso mudou o meu olhar sobre a corrida como quando eu fui fazer um exercício com ele outro dia que era um treino muito difícil muito difícil foi o treino mais difícil que eu já fiz em toda a minha vida que eram nove minutos correndo na minha velocidade máxima que é basicamente a velocidade que eu vou ter que fazer os 25 minutos domingo mas tudo bem. ele falou cara tu vai flertar com a desistência o tempo todo e assistindo também o episódio do Wesley com o triatleta vendo alguns trechos ali é isso mesmo que acontece o cara que corre um Ironman e faz em 12 horas e 180 quilômetros pedalando bike não sei quantos quilômetros nadando e mais uma maratona não pensa que esse cara ele faz a parada e ele tá fazendo e ele aguenta e ele tá de boa cara ele faz flertando com a desistência o tempo todo a palavra cara para isso não é pra ti hoje não vai dar tu não dormiu bem hoje tu tá mais cansado que o normal hoje tá foda isso tá o tempo todo sabotando a cabeça dele isso seja do melhor atleta até do pior a diferença é que o melhor atleta ele treinou para conseguir enfrentar esses pensamentos sabotadores e ele não só treinou em como enfrentar como ele já está acostumado a enfrentar e ele já está acostumado a vencer o que mais uma vez me faz lembrar de como os as pessoas os vencedores vencem as pessoas que entram no ciclo do sucesso elas não só vencem porque elas são fodas elas vencem porque elas têm um lastro de comportamentos de lembranças de vezes que elas já venceram então quando uma pessoa normal um perdedor uma pessoa que está presa nesse looping do fracasso se depara com uma situação difícil ela desiste mais uma vez porque na cabeça dela ela já está acostumada a se desrespeitar ela se propôs a correr cinco quilômetros e quando ela chega no terceiro quilômetro e se depara com esse flerte com a desistência ela desiste porque ela está acostumada a desistir porque ela não tem a experiência ela não tem o repertório de se lembrar de vencer esse comportamento de conseguir enfrentar isso enquanto que a pessoa que está nesse ciclo do sucesso a pessoa que está acostumada a vencer ela se depara muitas vezes com o mesmo nível de sofrimento físico e mental do que essa outra pessoa mas ela está de certa forma acostumada a vencer e ela sabe que quando ela se depara com essa sensação de você tem que desistir você não vai conseguir não é hoje blá 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 está insuportável está com dor na perna está com dor na lombar ela só pensa assim cara eu já superei isso tantas outras vezes eu vou superar isso agora de novo daqui a pouco passa eu vou conseguir eu sou foda e aí vem a questão da pessoa se sentir capaz dela ter autoestima e isso é uma coisa que o treino da corrida o treino da musculação o treino de se privar de estímulos dopaminérgicos rápidos como a gente está fazendo nos 75 days hard ele vai construindo pequenas camadas que vão consolidando essa sua capacidade de superar obstáculos cada vez maiores então não é que tu vai correr uma maratona é que tu vai correndo um pouquinho e tu vai percebendo que cara eu consigo eu consegui um quilômetro eu consigo dois eu consigo três eu consigo quatro eu consigo cinco eu consigo ficar um dia sem comer besteira eu consigo ficar um dia sem comer besteira e indo na academia eu consigo ficar um dia sem comer besteira indo na na academia e sem beber álcool e assim tu vai construindo um dia após o outro e não é que necessariamente o sofrimento que eu enfrento hoje é diferente quando eu me privo de alguma coisa eu tenho a mesma preguiça que eu tinha no dia um de ir pra academia eu juro eu tenho a mesma preguiça tem dia que tá chovendo tem dia que eu olho e falo tá foda eu tenho a mesma preguiça só que eu tenho agora um lastro de comportamento de vezes que eu enfrentei essa preguiça e eu venci então eu sei que mais um dia eu vou poder vencer vou poder vencer novamente sabe eu sei que eu consegui é muito louco isso cara é muito vocês tão conseguindo entender o que difere muitas vezes uma pessoa que realiza comportamentos difíceis do que a que não realiza é o histórico delas de uma tá acostumada a se trair e ser na verdade ela trai a si mesma enquanto que ela é fiel aos desejos e a outra ela é fiel a si mesma e ela não sucumbe aos desejos mas o sofrimento que elas enfrentam do ponto de vista físico ou do ponto de vista mental muitas vezes é o mesmo isso é muito louco cara isso é muito louco por isso que por isso que os atletas por exemplo desses esportes de alto rendimento como como maratona ultramaratona triatlon Ironman todas essas porras eles sempre falam cara é pelo menos 60% mental uns 40% físico uns 30% físico porque a capacidade física muitas pessoas tem mas a capacidade mental é muito diferente eu não tô dando uma aqui de Pablo Marçal e falando pra vocês saírem correr uma maratona e daí morrer no quilômetro 20 porque isso aconteceu mas eu tô dizendo que tem uma parada aí que dá pra ser melhor que dá pra ir mais longe que dá pra se desafiar mais e o segredo é ir se desafiando cada dia um pouco cada dia um pouco cada dia um pouco e eu hoje eu sou outra pessoa de uma maneira que mesmo se passados os 75 dias do desafio no dia 3 eu meto o louco e eu afundo o pé e mesmo que eu vá duas, três semanas só fizesse merda não vai acontecer isso mas vamos supor que eu fizesse tudo errado eu jamais voltaria a ser quem eu era antes de fazer o desafio porque eu vivi até agora 66 dias e no caso até o final vai dar 75 eu vivi 75 dias sabendo que eu sou capaz de algo que eu não acreditava que eu sou capaz e o resto da minha vida eu vou saber que eu fui capaz de fazer aquilo e isso vai mudar o meu comportamento pra sempre pra sempre eu vou porque eu sempre fui acostumado a sucumbir ao desejo eu sempre fui acostumado a fazer o que eu tinha vontade a hora que eu tinha vontade eu sempre falei essa frase cara, eu não gosto de passar vontade seja com qualquer um de todos os pecados capitais que vocês possam imaginar seja com qualquer tipo de estimular vontade de beber vontade de comer besteira ah, é preguiça de não ir na academia com todos eu sempre falei cara, eu não gosto de passar vontade e agora eu tenho esse lastro esse período no tempo em que eu consegui ser forte o suficiente por 75 dias até hoje 76 de não sucumbir aos meus desejos cara e isso me tornou uma pessoa completamente diferente e é isso que eu observo em todas as pessoas que participaram até agora mesmo as que perderam no dia 10 no dia teve gente que perdeu na primeira semana teve gente que perdeu no dia 20, 30, 40 independente do dia que a pessoa perdeu às vezes por um erro tolo por esquecer de tirar uma foto no espelho a pessoa não é mais a mesma não é mais a mesma porque ela percebeu que se ela realmente quiser ela consegue ela percebeu que se ela tiver o conhecimento pra mudar o comportamento dela ela consegue ela percebeu que se ela tiver o ambiente certo pra mudar o comportamento dela ela consegue e cara depois que tu descobre isso muda porque tu começa a pensar nas possibilidades do que que tu é capaz o teu eu potencial que tu imaginava antes ele se expande 3 metros pra debaixo da terra ele se expande pra todos os lados ele 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 fica mais forte pra todas as direções porque agora tu não enxerga mais ele da maneira que ele era tu enxerga que tu consegue ir além dele tu consegue tu tem mais potencial do que o potencial que tu imaginava que tu tinha porque tu descobriu que com conhecimento e com ambiente e obviamente com o comprometimento com vontade com atenção com dedicação tu é capaz de mudar muitas coisas na tua vida isso é incrível isso vale mais que todos os outros benefícios na minha opinião todos os outros benefícios quais são os benefícios cara todos os outros benefícios de não estar com o cérebro intoxicado por não estar bebendo álcool tá com a pele super boa estar me sentindo super disposto por estar me alimentando adequadamente estar hidratado colher todos os benefícios do exercício físico shape desempenho mental cara tudo pra mim eu deixo tudo isso de lado que são benefícios fodas pra caralho difícil de atingir porque esse outro benefício de se sentir capaz de se sentir poderoso de se sentir não só capaz de fazer as coisas mas capaz de mudar o próprio comportamento é muito foda é muito bom se sentir assim e todo mundo que participou se sentiu assim e uma coisa que a gente já tá meio que quase que confirmando 100% é que em janeiro do ano que vem de 2024 meu Deus a gente já tá quase em 2024 a gente vai ter um outro desafio e mais bem estruturado dessa vez foi uma coisa que foi quase que um desafio teste as pessoas que estão ali foram nossas cobaias e 2024 a gente quer fazer um novo desafio a gente quer definir parâmetros mais específicos botar alguns parâmetros que englobem outras áreas da vida pra que todo mundo comece o ano com o pé direito porque cara se as pessoas começando em 18 de setembro conseguiram fazer isso imagina pessoas começando sei lá final de janeiro todo mundo com aquela motivação de tipo cara tá beleza passou as festas aqui vou começar a ver umas aulas dia 10 de janeiro vou assistir várias aulas tal dia tal de janeiro a gente começa porra vamos fazer esse desafio cara imagina imagina o que vai ser o teu ano imagina o que vai ser o teu ano o teu primeiro semestre de 2024 começar com um negócio assim então se preparem se preparem já se preparem que vai vir gostou desse corte? deixa o like e inscreva-se no canal